Será que teremos Rally de final de ano? Ninguém acredita que teremos, porque hoje a gente tem dois riscos. Eu vou explicar cada um deles no detalhe e porque eu acho que esses dois riscos a gente já está passando pelo topo. Já estamos vencendo os dois. Pode ser que o final de ano seja melhor do que você espera. Mas antes da gente começar, deixa eu te dar um recado importantíssimo. Dia 24, na terça-feira, a Marília vai fazer uma super live mostrando a carteira dela, por que ela tem tantos por cento em cada coisa em que ela aloca, por que o portfólio dela está indo super bem e está indo super bem mesmo e continuará indo super bem em qualquer cenário. E ela vai ajustando o portfólio de acordo com o cenário mais benigno, menos benigno, risco aqui, risco lá. Super interessante, dê uma olhada, gratuito, dia 24, esperamos você lá. Vamos lá, por que a bolsa está caindo agora? São dois grandes motivos. O juro americano subindo, o juro longo, e o medo do fiscal brasileiro, o medo do governo gastando demais aqui. Vamos lá, começando pelos juros americanos. Por que o juro americano longo subiu? Basicamente, o FED, o Banco Central americano, estava subindo os juros de curto prazo, que é o equivalente da Selic no Brasil, funciona igualzinho no Brasil. Então, eles estavam subindo a Selic. O mercado olhou para a alta da Selic deles, chama Fed Funds, e olhou para a alta dos Fed Funds e falou, cara, o Banco Central está subindo demais esse juro, vai dar alguma zica. E falou, cara, a economia vai entrar em recessão, e o mercado já acha isso desde o ano passado. A economia vai entrar em recessão, o FED vai ter que cortar juros, então eles já começaram a baixar a ponta longa dos juros, que é basicamente o mercado que define. Então, os juros têm vários vencimentos que a gente chama. Tem o juros de um ano, de dois, de três, de dez, de vinte, de trinta. Então, assim, como o Banco Central só controla o juros de curto prazo, o juros de longo prazo, quem controla é o mercado. Então, quando ele subiu demais esses juros, eu não acho que ele subiu demais, mas o mercado achou que ele subiu demais, falou, vai ter recessão. E eles abaixaram o juros de longo prazo, falando, cara, se tiver recessão, o FED vai baixar os juros, esse juros vai cair, então eu vou apostar na queda desse juros. Aí o que aconteceu? O FED olhou e falou, cara, eu estou subindo esse juros aqui de curto prazo, já subi, foi a maior alta de juros da história, a mais rápida da história dos Estados Unidos, e o mercado está dificultando a minha vida. O mercado está olhando para o juro longo e está abaixando ele, o que tira a potência da minha política econômica, tira o instrumento que eu tenho para segurar um pouco a economia, porque a economia americana está crescendo demais, e é justamente por isso que o FED está subindo os juros, a economia crescendo demais, a inflação fica alta, eles querem controlar a inflação, eles têm que segurar a economia, eles aumentam os juros, é isso que acontece. Então, assim, com o mercado abaixando o juro longo, isso tira a potência da política econômica, o que eles fizeram? Começaram a falar grosso, começaram a falar, cara, o juro vai cair por muito tempo, o juro ainda está baixo, talvez precise aumentar mais ainda, o juro não vai cair, qualquer coisa que o mercado fizer está errado, o juro precisa subir e tal, e o que aconteceu? O juro começou a subir, e aí o juro começou a subir rápido, esse juro longo. E foi o que aconteceu aí desde o final de julho, começo de agosto, o juro americano subindo bastante, e as bolsas sofrendo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Esse é o motivo. Só que, agora, nas últimas semanas, muito mais recentemente, vendo que o juro longo subiu demais, os representantes do FED, o pessoal lá que vota na política econômica do FED, já começou a falar mais fino, já começou a ser mais pombinha, como diria a Marília. Pombinha é quando ele fala, quando ele é mais, digamos assim, pró-crescimento, e quando ele é gavião, quer dizer que ele quer fazer economia, ele quer segurar a economia, ele está indicando que ele vai subir mais os juros. Então, eles estão sendo muito mais pombinhas, eles estão falando, cara, entendeu? Está tudo bem, talvez a gente não precise mais subir os juros, a economia já vai ter um impacto aí desses juros mais altos, a gente precisa esperar. Então, eles já começaram a mudar o discurso, porque eles não querem causar uma catástrofe na economia americana, e eles estão vendo que o juro longo já subiu, já está quase no mesmo nível do juro curto. Então, eles devem ter olhado isso e falado, cara, está bom, esse nível está bom, entendeu? Então, vamos dar uma moderada no discurso. E é isso que eles vão fazer. Se o juro cair, eles vão ser mais gaviões, eles vão ser mais duros no discurso. Se o juro cair, ou se o juro subir demais, eles vão ser mais pombinhas, eles vão ser mais tranquilos, falar, não, está tudo bem, está tudo certo, o juro já subiu demais. Então, assim, dá para ver nos discursos deles da última semana, principalmente, que eles estão sendo mais pombinhas, quer dizer, o juro já chegou onde deveria chegar. Se o juro der uma acalmada, não falo nem cair, né, eu acho que ele deveria ficar mais ou menos nesse patamar, que é onde o Fed quer que ele fique, o mercado vai parar de cair, ou pelo menos vai parar de panicar, né, vai parar de dar essas chacoalhadas para lá e para cá, e a gente está vendo o mercado cada dia uma coisa, justamente por isso. Porque o juro de 10 anos americano também está uma loucura monstra. Então, ele vai dar uma segurada, vai ficar tudo bem, a nossa bolsa pode voltar a pensar, nossa, mas e o rally de final de ano? E aí, o segundo problema da nossa bolsa, o fiscal. Basicamente, o governo gasta demais, o governo gastando demais, a inflação fica mais alta, porque o governo gasta demais, é demanda, mais demanda na economia causa a inflação subir, você precisa de mais juros, com mais juros você segura a economia, a economia fica no buraco, e o nosso juros já é alto demais, né, comparado, tem muita gente que fala, a diferença entre o juros brasileiro e americano está mais baixo, fala, cara, o nosso juros é gigantesco, estamos em 13% ao ano ainda, 12,75, né? Então, assim, mesmo com o nosso juros caindo, a Selic, né, de curto prazo, o mercado ainda, o mercado deu uma panicada no juros de longo prazo, justamente porque o juro americano subiu. E aí, virou uma bagunça em todos os mercados no Brasil, né? Então, vamos lá. Como que está o discurso do governo, ou a execução do que o governo fala que vai fazer com o gasto público, né? Basicamente, o governo assumiu falando que ia gastar infinito, e ninguém ia segurar eles, eles iam gastar em educação, saúde, todo mundo que precisava, precisava de dinheiro, e não tinha limite. Aí, o mercado caiu até março, né? Isso foi a queda do mercado até março. E aí, eles já começaram a repensar, falaram, não, por que a gente não faz um arcabouço? A gente está vendo que, se a gente for nesse caminho de gastar demais, vai ser tragédia, o mercado já começou a precificar isso. Vamos voltar um pouco, vamos inventar um arcabouço fiscal. Eles inventaram um arcabouço. Obviamente, o arcabouço não é a melhor coisa do mundo, né? O teto era muito melhor, mas isso é papo por outra hora. Fato é que eles começaram a melhorar o discurso, passaram o arcabouço, e aí, continuaram melhorando o discurso. Agora, eles falam em déficit zero no ano que vem. Então, assim, se você pegar, desde que o governo assumiu até hoje, o discurso deles fiscal vem melhorando. Obviamente, eles querem gastar mais, eles têm essa cabeça de, tipo, precisa aumentar impostos e gastar mais e tudo mais, que não faz nenhum sentido. Ninguém acha que isso aí faz muito sentido a longo prazo, mas o fato é que o discurso deles vem melhorando com o tempo. Eles estão vendo que eles não vão conseguir aprovar todos os aumentos de impostos que eles querem no Congresso, eles estão vendo que a arrecadação está caindo. Quanto mais eles aumentam a alíquota, menos o pessoal paga imposto, a economia vai emburacar, isso vai reduzir a quantidade de impostos que eles conseguem pegar. Então, assim, a gente está nesse meio do caminho, mas o fato é, se você pegar os discursos, principalmente do Lula, do presidente Lula, desde que ele ganhou as eleições até hoje, você vai ver uma moderação muito grande no que ele fala sobre gasto. Hoje em dia, ele está brigando, ele não quer falar ainda que o déficit vai ser zero no ano que vem. O Haddad já está falando para quem quiser ouvir. A Tebit também já está falando para quem quiser ouvir. Fato é, o mercado não acredita. Então, assim, isso nem está no preço ainda. Só que o mercado está preocupado com isso. O que eu acho? Eu acho que o governo vai continuar moderando esse discurso. A gente vai ver que esse negócio de ficar aumentando impostos e gastar mais não vai dar certo. Então, eles vão ter que segurar o gasto de algum jeito. Não vai ser o Congresso que vai segurar gastos. O Congresso vai segurar aumento de impostos. Quem vai ter que segurar gastos é o governo, porque o Congresso não vai assumir essa bucha sozinho, que é impopular segurar gastos, mas é popular segurar aumento de impostos. Então, eles vão, obviamente, no popular e vão passar o ônus do problema para o governo. O governo vai ter que começar ano que vem já segurando gastos, porque a conta simplesmente não vai fechar. Então, assim, faz sentido estarmos preocupados com o fiscal? Sim, mas já está no preço. Já estava no preço desde março e o discurso deles vem melhorando. Então, a Bolsa deveria também estar melhorando. Está melhorando? Não, não está. Ela caiu até março, aí melhorou um pouco e depois caiu de novo. Faz sentido que a Bolsa suba? Assim, se o governo continuar melhorando o discurso fiscal e a gente começar a ver um pouco mais de visibilidade nos gastos para frente, a Bolsa vai responder. Agora, no curtíssimo prazo, o mercado está mais preocupado com o juro americano do que com o fiscal. Então, o que a gente está vendo é justamente isso. O FEJ tentando segurar o problema que ele mesmo causou. Ele começou a falar grosso e o juro longo subiu. Então, agora ele vai começar a falar mais fino para o juro longo daquela ajustada. Aí ele vai ajustando a moderação do que ele fala, né? Se ele é mais pombinha ou se ele é mais gavião para segurar esse juro lá. Porque ele quer o juro alto para segurar a economia, mas ele não quer o juro alto demais para causar alguma catástrofe. E com certeza a gente vai ver o impacto econômico dessa alta forte de juros que a gente viu lá. Eu acho que a gente não... Tem pouca gente falando isso, mas isso eu acho que é bem interessante. Eu acho que a economia americana não respondeu mais rápido as altas de juros porque o governo americano vem gastando demais. Está com um déficit de coisa de... Acho que 8% do PIB lá. Um negócio absurdo. 4% a mais do que o déficit, digamos, normal deles, né? Que é uns 3, 4% do PIB, mais ou menos. E os republicanos e os democratas já estão se degladiando no Congresso lá justamente para segurar os gastos. Eles tiveram uma briga no mês passado, né? Agora eles empurraram essa briga para novembro. Fato é o governo não vai conseguir continuar gastando tanto. Todo esse impulso fiscal do gasto a mais que está fazendo a economia crescer demais vai dar uma diminuída, a economia vai dar uma fraquejada, o juro vai fazer o que ele precisa fazer, a inflação vai dar uma arrefecida, vai ficar tudo bem, o FED vai começar a falar fino e está tudo certo. Se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos, não importa. O fato é que todo esse problema, toda essa preocupação com o juro longo americano veio do FED e o FED já está sendo muito mais pombinha do que estava algumas semanas atrás. Isso é bem notório em qualquer notícia de jornal. Então a pergunta que não quer calar agora é Bruce, então eu encho a mão de Bolsa porque a Bolsa simplesmente vai porrar? Vamos lá. Normalmente, ninguém sabe, né? Eu não sei se a Bolsa vai subir, nem o Warren Buffett sabe que é o maior investidor de todos os tempos. Mas o fato é, a Bolsa quando tem rali de final de ano, ela começa ali mais ou menos no meio de novembro, então é um pouco mais para o final do ano. Então assim, ainda temos tempo. A gente ainda está degladiando ali com o juro longo americano, tentando se estabilizar, o FED tentando se estabilizar, mas pode ser que um discurso ou outro do FED, o pessoal já fala, cara, o FED falou de falar grosso, então não faz sentido esse juro longo dar essa chacoalhada toda. Então assim, eu acho que estamos chegando nesse momento. Tem muita coisa muito interessante na Bolsa, principalmente aquilo que depende mais de juros, sofreu muito aí nos últimos meses, e é só você olhar na Bolsa que mais caiu nos últimos meses que você vai saber o que é. Tem coisa boa, tem coisa ruim, a graça é separar o joio do trigo, saber o que fazer com as duas coisas. Mas o negócio que é extremamente interessante é participar da live no próximo dia 24 da Marília e pergunta para ela, Marília, o que você acha dos juros americanos? Será que eles vão continuar subindo os juros longos? Será que eles vão continuar subindo ou será que faz sentido que eles deem uma acalmada agora, que eles já chegaram em um patamar de quase 5%? Faz sentido ou não faz sentido? Pergunta para a Marília na próxima terça-feira e me conte aqui. Valeu, um abração, até mais.